GV Som, GV Som, Som Automotivo é aqui A tristeza no fundo do copo se afoga Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Segura Campo Grande Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer